Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio e hoje vamos reagir Rodrigozinho, mais em place. Oficial vídeo do Rodrigozinho. Do Rodrigozinho. Foi pedido de membro, que a gente sabe quem foi, que foi o nosso querido Mário. De trás do armário. De trás do armário. Foi o Mário, mano, ele pediu aqui vídeo de membro e está saindo para público geral, tá? Então agradeço ao Mário por esse vídeo, porque senão a gente nem ia reagir, cara. Eu vi que é uma música muito antiga do Rodrigozinho e nem foi pedida nenhuma vez aqui no canal, pelo que eu me lembro. Eu acho que eu nem sabia da existência dessa música, mas como é Rodrigozinho, deve estar muito boa. Vídeo de membro. Vocês sabem que a gente faz os vídeos de membro quando os membros pedem, né? Enfim. Então é isso, rapaziada. Antes de começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, deixar o comentário também, porque isso ajuda bastante. Tá ligado, né? Se vocês estão ligados naquele naipe. Ajuda a gente aí. Enfim, vamos lá. E eu já vi o seguinte. Nossa Senhora! Jesus Cristo. Vamos lá. Ficha técnica. Direção, Dani Boy. Direção de fotografia, Dani Boy. Direção de arte, Larissa Cordeiro. Assistente de direção, Giovanni Vieira. Assistente, Karan Nair. Edição, Dani Boy e Alice Iglesias. Eu até cansei. Fotografia, Steel, Dani Boy. Color, Iago Mauad. Lettering, Patrick Petrelli. Voz de letra, Rodrigozinho. Ajibs, Vozes de fundo, Canale. Narração, Vozes Extras, Chef, TF. Beatmaker, Hobby, THS, Adiel e Enzo Dicario. Gente, a produção é gigantesca. Mix Master pelo Adiel, Ilustração pelo Apolo e Label pelo Atlântida. E a letra ali embaixo? Letra pelo Canale, tag. Enfim. Jesus Cristo. Simbora. Vê se vocês reconhecem em algum lugar do vídeo. É pela cidade de vocês, sério? Sério, Curitiba? Ele fez em Curitiba esse vídeo aqui? Que chique. É o que ele falou? Assista em tela cheia para a maior imersão? Pode deixar que nós. Recomendo usar a legenda? É que eu acho que só não tem. Só deve ter do YouTube. É, não sei se vai ter. Eu vou deixar ativado. Peraí. Peraí, minutinho. Aquela calçada. Não. Ô, caramba. Esse túnel eu acho que eu conheço. Esse túnel parece aquele que a gente passa para ir para o banco que tem um prédio em cima, assim, ó. Mas não sei se é. Não, 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 não. Ou é? Parece. Mano, eu tô achando que é, cara. É, acho que se for eu já conheci. Parece muito. Lá para o centro de Curitiba. Sim. Ok. Algo simples para decorar. Tô de passagem econômico, decola. Nessa viagem, tô como se quer cola. Frente do tempo, sou um monstro e é sécula. Eu nasço de mil e mil anos, não vi os meus quadros. Louvre tá guardando, gostei. Hidra de fogo, corta a cabeça, elas faltam de novo. Mas por favor, não vazila. Não é milagre, vacina. O que são essas minhas linhas? Tem moedas na minha mochila. Igual meu fone. Toda embolada, esse meu fio da vida. Todos da fome, quem come estatística. Com mais disfarços que a própria mística. É, o poder corrói. Aqui já é mais uma vítima. Bota a máscara, mask maker lá do Hollow Knight. Essa não viu minha live, tipo Jason numa Friday Night. Só de mask pra aguentar a fight. Na pandemia eu vi o horror. Tô tipo gol na frente da pitô. Esperando pacientemente o governo consertar algo que o mesmo matou. Tamo computando juros, tamo computando juros. Pensa que não vi o que fizeram. Esse peito guardou tudo. Tamo computando juros, tamo computando juros. Pensa que não vi o que fizeram. Esse peito guardou tudo. Cês querem heróis, vamo andar a real. Fizeram história sem nenhum real. Rebeca e Zaqueia, as raízes a leal. E é pra político que pagam pau. Pra CPI, ele disse que eu ganhei assim. Como fez toda vez com vocês. E nem comecei a invadir esse trem. Os vagos já são destruídos também. Tu viu a cidade, sentiu desespero. E a dor de partir e ninguém não te deu. Vivemos num filme de Harry Potter. Onde volta e morte é o líder do conselho. O que é isso? E se chama dinheiro E se chama dinheiro E perto do que eles fizeram ou não fizeram por vocês Misso ampla Significa no seu lugar Que na culinária Consiste em reunir E porcionar Todos os alimentos necessários No preparo de uma receita Caraca Caraca Toma Obrigado Sim Esse peito guardou tudo Tamo computando juros Tamo computando juros Pensa que não vi o que fizeram Esse peito guardou tudo Tamo computando juros Tamo computando juros Tamo computando juros Tamo computando juros Pensa que não vi o que fizeram Esse peito guardou tudo Meu Deus do céu, ele fez isso tampar É, é Gocamone É Gocamone Olha, já tá sabendo das receitas. Caraca, velho. Muito bravo, muito bravo. Que isso, Rodrigozinho? Como é que eu não tinha ouvido isso antes, mano? Como é que eu não sabia da existência dessa música? De quando que é? Um ano atrás. É, foi a época de pandemia, né? Caraca, mano, ficou muito bom. Caraca, velho. Muito bravo, muito bravo. Na moral, muito bom. Não esperava que era algo tão assim, tá ligado? Achei que ia ser algo menos produzido. E foi realmente uma mega produção. Sim, parece de um clipe de rap mesmo. Muito bom, mano, muito bom. O Rodrigozinho pode fazer várias músicas assim que a gente aceita, tá? Com certeza. Que não precisa ter um, digamos, não precisa ter referência a algum anime, algum nada. Porque só ele fazendo a poesia dele normal já fica bom demais. Muito obrigada ao Mario pela recomendação. Cara, ficou muito bravo. Não sei se é em Curitiba mesmo, porque eu tenho dificuldade de reconhecer alguma coisa assim, só olhando. Então, mas talvez seja. E, mano, ficou muito bonito mesmo. Sensacional, velho. É vídeo de membro, então agradeço ao Mario, que é um membro do canal, por ter pedido esse vídeo. Porque se não fosse ele, acho que a gente realmente não conheceria, não veria essa obra de arte do Rodrigozinho. E o Rodrigozinho, ele é insano, ele é muito brabo. Não é à toa que é um dos meus preferidos da cena geek em si. Não especificamente geek, mas da cena de rap que eu acompanho. Então, parabéns aí, Rodrigozinho. E também toda a produção por trás, que é muita gente. A gente falou no começo do vídeo. Então, parabéns a todo mundo, tá? Se você gostou, eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever, se inscrever, se inscrever e também deixar o comentário pra fortalecer aqui o canal. É isso. E bye. E tchau.